Bom dia, pessoal, boa tarde. Agora nós vamos dar continuidade ao ciclo de palestras da Unifespa. E agora à tarde a gente vai continuar abordando sobre a gestão de suprimentos como estratégia para o desenvolvimento da Unifespa. Ou seja, a gente vai tentar apresentar um pouco aqui para vocês as atividades pertinentes à divisão de almoxarifado de patrimônio. Não tenho o objetivo de apresentar os procedimentos processuais, mas de uma ênfase geral nas atividades como um todo. Eu sou a Luciene, estou como chefe da divisão e a equipe é composta pela Lorena Castro, coordenadora de patrimônio, e o Alisson Lima, coordenador de almoxarifado. A divisão de almoxarifado de patrimônio, cuja sigla é DIALP, é a unidade administrativa que é responsável pela gestão de materiais no âmbito da Unifespa. A coordenadoria de almoxarifado está dividida em coordenadoria de almoxarifado e coordenadoria de patrimônio. A coordenadoria de almoxarifado é responsável pelas atividades que são pertinentes à gestão dos bens de consumo. Assim como pelo envio das autorizações de almoxarifado, tudo que está direcionado ao material de consumo é realizado pela coordenadoria de almoxarifado. E a coordenadoria de patrimônio fica responsável pelas atribuições pertinentes à gestão dos bens permanentes da Unifespa. compreendendo desde o cadastro no sistema de gestão patrimonial, a movimentação, o envio de fornecimento para os fornecedores, o recebimento desse material no âmbito da instituição. Então, para falar desse tema, é importante destacar um pouco sobre essa importância, porque é importante ter uma gestão de patrimônio na universidade. O patrimônio é o conjunto de todos os bens de uma organização, no caso da universidade, sejam esses bens tangíveis ou intangíveis. Tangíveis são aqueles bens físicos, que têm características físicas, e os intangíveis, como o próprio nome diz, são aqueles que compreendem bens e licenças, por exemplo. Esse controle da gestão patrimonial se caracteriza como gerenciamento e a mensuração do levantamento de todos os bens que compõem o nosso patrimônio. Essa mensuração é essencial para que a instituição conheça bem o que ela possui. Então, é importante destacar aqui que, apesar de que o patrimônio envolve vários itens, não só bens físicos, mas direitos, patentes, entre outros, a divisão de almoxarifado, ela fica com o gerenciamento dos bens móveis e, provavelmente, daqui a algum tempo, os bens intangíveis. Para falar do assunto e dessa importância de controlar os bens materiais da universidade, a gente está destacando aqui a Lei 4320, que é uma lei de 1964, e desde essa época já se enfatizava a necessidade de se ter o controle, não só orçamentário financeiro, como também patrimonial. E destacamos alguns artigos que vai falar diretamente dessa necessidade, da necessidade de haver registros analíticos de todos os bens de caráter permanente na instituição, com a necessidade de ter ali elementos necessários para caracterizar cada bem, ou seja, a quantidade, a identificação patrimonial com a etiqueta em cada bem, o agente responsável pela guarda desse material, ou pela distribuição ou administração no almoxarifado. Então, a contabilidade, ela já evidenciava a necessidade de se manter registros desses bens, tanto os móveis como imóveis, mas, como eu já disse, a parte da divisão de almoxarifado é relacionada aos bens móveis. E a necessidade de se haver o levantamento patrimonial dos bens móveis e imóveis, tendo como base o inventário analítico de cada unidade da instituição. Como o resultado da atividade do almoxarifado patrimônio é, basicamente, receber, administrar bens, nós estamos destacando aqui uma noção de administração de materiais, que é uma parte fundamental para qualquer instituição, principalmente em organizações públicas, a necessidade de se ter esse gerenciamento pela guarda do material, da aquisição. A administração de materiais, ela consiste em ter os materiais necessários, na quantidade certa, no local certo, e mais a gente precisa destacar aqui que no âmbito da instituição, de uma instituição pública, nem sempre esse planejamento para se ter o material necessário, na hora certa, no local certo, é possível porque envolve outras questões orçamentárias, a licitação em si, a licitação que pode ter algum item que não foi homologado, que teve algum problema, após o empenho, algum fornecedor que não entregue aquele material, enfim, a administração de materiais envolve um fluxo grande, que envolve vários setores, não necessariamente só o almoxarifado. E para isso, nós estamos destacando aqui o conceito de material, que é uma designação genérica, mas que envolve vários itens, matéria-prima, veículo, acessórios, materiais oriundos de demolição, de desmontagem, enfim, é um conceito bem amplo que engloba toda essa parte que é material. Como a gente já, como já destaquei aqui a coordenadoria de almoxarifado e patrimônio, para a gente receber o material, antes mesmo, para a aquisição, é preciso a classificação desse material, se ele se caracteriza como material de consumo e permanente, e essa caracterização, ela está relacionada à classificação da despesa, então, a aplicação do recurso financeiro, orçamentário que vai se adquirir esse material. O material de consumo, ele é aquele que, em razão de seu uso corrente, e conforme foi definido na lei 4320, ele perde normalmente sua identidade física e tem a sua utilização limitada a dois anos, ou seja, aquele material que, sendo usado nas condições normais, ele se limita à sua vida útil de dois anos. Então, nesse caso, não há o que se falar, o material considerado material de consumo. E, para o material permanente, ele é aquele que, mesmo em seu uso normal, ele tem condições de ter uma durabilidade superior a dois anos. No entanto, mesmo o material tendo a possibilidade de durar mais de dois anos, tem alguns critérios que pode levar em consideração para poder classificar se é, de fato, material de consumo ou permanente. Um deles é a questão da durabilidade, de que nós já falamos, e o segundo é a questão da fragilidade. Então, se eu vou adquirir um material, por mais que ele tenha sua vida útil, superior a dois anos, mas ele é frágil, a sua estrutura é sujeita à modificação, porque é quebradiço, é deformável, não se pode mandar consertar, não se pode recuperar, e, assim, perde a sua identidade com o tempo, deve ser classificado como material de consumo. A questão da perecibilidade, quando esse material está sujeito a algumas modificações, químicas ou físicas, ou que se deteriora, ou perde sua característica normal com o uso. A incorporabilidade, quando o material é adquirido para se incorporar, a um bem que a instituição já possui, e que vai melhorar, que vai substituir uma peça quebrada, alguma coisa nesse sentido. Então, ele está sendo comprado para incorporar a um bem. E transformabilidade, quando é adquirido para fim de transformação. Então, esses são os critérios que tem que se levar em conta antes de fazer uma aquisição para se classificar se material de consumo ou permanente. Ainda, a gente acha importante falar um pouco, rapidamente, sobre a noção de administração de materiais, que é um sistema que compreende o planejamento, as compras propriamente ditas, e o armazenamento. Por que destacar essa questão? Porque, para a gente receber bem o material, na quantidade, na qualidade, seta, esses parâmetros estão descritos desde o planejamento, e, consequentemente, com o tempo de referência, para que o setor de compras possa realizar essa compra da melhor forma possível e a gente possa receber. esse sistema seria, em outras palavras, o conjunto de recursos humanos, tecnológicos, organizacionais e físicos, que tem por objetivo garantir o suprimento contínuo e ininterrupto de materiais de consumo permanente no âmbito da administração, de forma a garantir as atividades da instituição. Aí, mais uma vez aqui, eu destaco que, apesar de a gente estar falando da quantidade certa, para não interromper o fluxo das atividades, algumas coisas dependem das atribuições dos setores, que é aqueles que a gente já destacou aqui. A questão de licitação fracassada, atraso de fornecedores, ou até mesmo a não entrega de um item por parte de algum fornecedor. Então, com base nisso, o setor de compras, ele tem uma influência grande no amor xerifado, porque para a gente receber bem o material, é preciso que antes ele tenha sido comprado bem, planejado bem. Então, quando eu falo a influência das compras, não necessariamente do setor de compra, mas todas as atividades que envolvem a aquisição, até a realização, que resulta na emissão das notas de empenhos. Então, é importante destacar que as pessoas que trabalham no setor de compra, que realizam as compras, não necessariamente elas conhecem o material. Elas estão comprando coisas que não conhecem, que não viram, que às vezes nunca ninguém ouviu falar. Então, para que se... A importância de um termo de referência bem feito, como já foi muito bem falado pela equipe da DICS. Então, alguns impactos que se pode ter, caso o tempo de referência não seja bem feito, o recebimento de materiais de qualidade duvidosa, decorrente de uma má especificação. E na almoxerifada, a gente tem alguns exemplos de que quando o material chega, quando vai ser conferido, é que se nota que faltou alguma coisa. E essa falta de especificação no termo de referência não permite que o material seja recusado porque aquela especificação não estava muito bem feita no edital. A ausência de análise de proposta. Acontece às vezes também de um material chegar e quando é conferido, alguma coisa que não está de acordo, não atende. Mas a gente tem um problema sério em fazer a recusa desse material porque a proposta do fornecedor ela foi aceita. Então, o que primeiro ele diz quando a gente manda um tempo de recusa é... Mas eu entreguei um modelo que estava na proposta e essa proposta foi aceita. Então, ele mandou um... Ele ofertou um material na proposta dele que não atendia, mas essa proposta acabou sendo aceita e gera um problema na hora de realizar a recusa desse material. Já falei sobre questão de atraso de resumplimento não necessariamente pela falta de planejamento, mas por esses critérios de problema na licitação ou de falta de entrega do fornecedor. e comprometimento de armazenamento em decorrência da quantidade. Então, a necessidade de verificar bem uma quantidade para um determinado período de forma que a gente tenha condições de usar esse material e sem desperdícios e sem estocar por muito tempo. O resultado das aquisições o armazenamento do material que é o conjunto de funções que tem nele a recepção a descarga o carregamento o carregamento para as entregas dentro da própria instituição a arrumação e conservação dos materiais tanto nas unidades administrativas quanto no almoxerifado. E é através do armazenamento adequado que se pode identificar possíveis materiais sem uso materiais que possam ser estocados em excesso em relação à necessidade e a melhor localização dos bens para que ele fique guardado de forma que o primeiro a entrar seja o primeiro a sair e essas atividades elas compõem o recebimento a estocagem e a distribuição. Como essas ações se dão no âmbito do almoxerifado a estrutura o que é o almoxerifado? É o setor organizado para executar essas atividades básicas de receber armazenar e distribuir. estando de acordo com o planejamento de materiais na instituição e a gestão dos estoques tanto no âmbito do almoxerifado e depois nos setores específicos.